Mais um vídeo, nós vamos falar hoje dos crisântemos, que é esse, e as margaridas. Às vezes a gente confunde mesmo. Meu nome é Ana Paula Lino, eu trabalho com plantas há 39 anos e sou consultora paisagística. Anote as dicas que eu dou nos vídeos, nas lives e você vai ficar craque com plantas. Aprenda cada dia um pouco sobre plantas. Então, esse aqui são os crisântemos, são plantas anuais, que é isso? São plantas que elas depois de uma floração ou duas, elas vão morrer. E as margaridas são perenes, são aquelas que tem menos variedades do que os crisântemos. Elas ficam, elas tem rizomas, elas ficam no chão, elas ficam em vasos e elas duram muito tempo. Elas são plantas de sol pleno. Os crisântemos toleram mais os ambientes internos. Às vezes, a gente coloca assim, um cachipô em vasos e coloca dentro de casa e eles toleram bastante. Uma dica preciosa sobre os crisântemos. Quando ele floresce assim, quando ele está assim em casa e seca todo, você corta, rente a base da planta e ele vai florescer novamente. Coloque em sol pleno. Ou deixe em vaso ou passe para o chão, do jeito que você achar melhor. Pode deixar nesse vaso, no vaso maior ou no chão. Já as margaridas, tem muito por semente, tem muito propagação por divisão de tolceiras. Elas não têm, não é anual. Elas são perenes e sempre vão dar, se alastram muito no jardim. É muito legal. Os crisântemos você consegue fazer por estacas e por sementes. As margaridas, por sementes e por divisão de tolceiras. Sobre a rega, rega é manter sempre úmido, nem seco e nem encharcado. Tanto os crisântemos como as margaridas gostam muito de água. Essas plantas são muito cultivadas em corte para pôr em jarra. Eles estimulam a floração para os galhos, através de diminuir a luz. Aí os galhos aumentam, depois colocam muita luz para vir a flor. E aí ficam de corte aqueles crisântemos que a gente vê em jarras de água. Sobre a mistura de plantio, é aquela típica de jardim mesmo. Terra preta ou um composto orgânico misturado em duas partes com uma parte de esterco de gado curtido. É bem tranquilo. Qualquer adubo rico em fósforo é bom para as margaridas. Os crisântemos não tem necessidade porque eles são anuais. Realmente eles vão morrer. Se você tiver alguma dúvida sobre as margaridas, sobre os crisântemos. Aqui parecem margaridas, mas são crisântemos. As folhinhas são diferentes. Se você tem qualquer dúvida sobre os crisântemos ou sobre as margaridas, pode anotar aqui, escrever aqui nos comentários abaixo que eu respondo. Se você gosta dos meus vídeos, me acompanha aqui no Instagram. Gosta das minhas lives? Manda meu arroba para um amigo que gosta de plantas como a gente. E eu estou precisando de uma forcinha lá no YouTube, no meu canal novo. Chama Plantas e Bem-Estar. Se você gostar, se inscreva no meu canal. Agora durante a quarentena eu estou colocando lá as lives. E depois da quarentena eu vou começar a postar os vídeos. Terça e sábado. Terça e sábado. Então tá bom. Meus vídeos eu faço com muito amor. Se você quer que eu fale sobre alguma planta, deixe para mim também nos comentários abaixo. Você tem as margaridas? Você tem crisântemos? Também me fala que eu quero saber. Eu respondo a todos vocês que mandam mensagem ainda hoje. Acompanhe meus vídeos. Todo dia, 17 horas, eu posto aqui no Instagram. Muita paz. Muita alegria. Uma boa semana para você. Para a família. E até amanhã. Um beijo, gente.